Beça-me Beça-me muito Como se fosse esta noite a última vez Beça-me Beça-me muito Que tenho medo de perderte De perderte depois Quero tenerte muito perto Mirar em teus olhos Verte junto a mim Piensa que talvez amanhã eu já estaré longe Muito longe de ti Beça-me Beça-me muito Como se fosse esta noite a última vez Beça-me Beça-me muito Que tenho medo de perderte De perderte depois Quero tenerte muito perto Mirar em teus olhos Verte junto a mim Piensa que talvez amanhã eu já estaré longe Muito longe de ti Beça-me Beça-me muito Peça-me muito E aí Beça-me muito